Olá, sejam bem-vindos à minha review do Leatherman Juiz S2. Esta review pode e deve ser encarada como um tributo merecido a esta excelente ferramenta, ou multi-ferramenta, que me tem acompanhado diariamente há quase 2 anos e da qual só tenho coisas positivas para dizer. Dimensões e peso. Comprimento fechado, 8,25 cm. Comprimento na lâmina, 6,6 cm. Peso, 125 gramas. Para quem não conhece, o Leatherman Juiz S2 é uma espécie de canivete suíço mais evoluído. Digo que é mais evoluído porque aqui a ferramenta principal é o alicate e não a lâmina, como é o caso dos canivetes suíços comuns. Este alicate, de pontas finas, é suficientemente preciso para poder ser usado como uma pinça, para além do seu uso normal como alicate. Pode também ser usado para cortar arame. O principal defeito que os utilizadores apontam a este alicate é o facto de não ter uma mola para afastar automaticamente os seus cabos, tal como tem muitos outros modelos concorrentes, como, por exemplo, o Leatherman Square de PS4. Pessoalmente, não considero relevante esta limitação. Uso regularmente este S2 como alicate, mas sempre para pequenas tarefas de curta duração. Se usasse um alicate para tarefas de longa duração, iria certamente apreciar uma mola que me facilitasse o trabalho de abrir os cabos do alicate. Apesar do alicate ser a ferramenta principal desta multitool, a ferramenta que uso mais é a faca. Apesar de apenas ter 6,6 cm e de ser produzida num ácido de baixa qualidade, o 420HC, esta faca é muito útil e permite fazer um grande número de tarefas no dia a dia, tais como abrir caixas, cortar abraçadeiras de plástico ou até mesmo preparar comida. Esta faca serviu durante uma semana, nos Estados Unidos, para preparar os pequenos almoços de 3 pessoas, sendo usada para descascar fruta, fazer sanduíches, torradas e outras pequenas tarefas na kitsch-net do hotel. Como principais defeitos, aponto o facto de não trancar, de não manter o fio durante muito tempo, de não permitir a abertura com uma única mão e de o fio se deformar facilmente ao cortar objetos mais duros, como braçadeiras de plástico. Claro que o facto de ser fabricado em aço pouco duro, facilita bastante na hora de afiar e é muito fácil afiá-la até cortar papel e pê-lo na perfeição. O HC do aço 420HC, refere-se a iCarbon ou alto teor de carbono, quer isto dizer que é mais sensível à ferrugem. Depois de uma semana a ser usada para preparar a comida e lavada regularmente, surgiram pequenas manchas de ferrugem em vários locais desta ferramenta. Estas manchas desapareceram facilmente usando um esfregão abrasivo e muito óleo WD-40. Esta é a versão original do Lederman Juice S2, que se deixou de produzir em 2014. A nova versão é, na minha opinião, inferior à antiga, principalmente ao nível da lâmina, que tem um formato menos prático e é quase um centímetro mais pequena que a da versão anterior. O novo Juice S2 é maior e mais pesado que o original e, no entanto, a lâmina e uma das chaves de fendas são mais pequenas. Parece-me claramente uma regressão e não uma evolução, como seria suposto. Gostava bastante que numa futura versão do Juice, a Lederman modificasse esta lâmina para permitir a abertura como única mão, tal como já acontece com os multitools de dimensões superiores, como o Charge, por exemplo. Considero a abertura como única mão uma funcionalidade importantíssima. Muitas vezes estou a segurar com a mão esquerda um objeto que quer cortar, enquanto que com a direita, retiro o canivete do bolso, abro-o e corto o que pretendo. Outra das ferramentas que uso bastante é a chave Philips. É suficientemente versátil para usar em parafusos de grandes dimensões e também nos minúsculos parafusos que se encontram a fechar os compartimentos para pilhas dos brinquedos de criança. Para tornar esta chave Philips ainda mais versátil, a Lederman vende um adaptador para chaves de bits que é compatível com os bits da Lederman e com os tradicionais de formato hexagonal de 1 quarto de polegada. A Lederman vende também um conjunto de 42 bits para aumentar ainda mais a funcionalidade desta pequena ferramenta. O Juice tem 3 chaves de fendas de diferentes dimensões, pequena, média e grande, que uso nos mais variados trabalhos. A chave pequena é muito útil para regular as alças de mira de algumas carabinas, enquanto que a grande é perfeita para apertar e desapertar o parafuso que segura a crónia da Reloger 10-22. Outra das ferramentas que uso frequentemente é a tesoura, muito robusta e de dimensões generosas. É suficientemente robusta para cortar uma abraçadeira de plástico, mas é pouco precisa para cortar uma pele num dedo, por exemplo. Não gosto nada do formato arredondado das pontas desta tesoura. Para fazer pequenas tarefas de precisão, as tesouras dos canivetes suíços da Vitorinox são muito superiores. São mais pequenas e têm as pontas afiadas. São também bastante mais frágeis, claro. A única ferramenta que nunca usei ao longo destes 2 anos foi o abre-latas, que também serve como tira-caricas. Vários entendidos dizem que a ferramenta equivalente da Vitorinox é superior. Não se passa um dia sem que use uma das várias ferramentas deste Lederman Juice S2. Existem algumas variantes do Juice, tal como o Xe6, o CS4, o C2 e o SX, com diferentes conjuntos de ferramentas, mas aquela que me parece mais equilibrada é a S2, que não tem serra nem saca-rolha, mas que tem as ferramentas que uso mais frequentemente. Na minha opinião, é preferível ter uma multitool todos os dias no bolso, mesmo que com menos funcionalidades, do que deixar uma com muitas funcionalidades em casa, por ser muito pesada para transportar no dia-a-dia. Tal como já disse no início, este é o meu tributo ao Lederman Juice S2. Esta pequena ferramenta faz uma grande diferença no meu dia-a-dia, ajudando nas mais diversas tarefas. O preço algo elevado pode dissuadir potenciais compradores, mas há que ter em conta que estão a comprar não só uma ferramenta muito bem construída e robusta, mas também 25 anos de garantia. Sim, 25 anos. Podem pesquisar pela internet histórias de utilizadores a louvar a forma como a Lederman honra a sua garantia. A título de exemplo, o protagonista do canal The Late Boy Scout no YouTube compra dois Lederman Waves em mau estado no eBay, envia-os para a garantia da Lederman e recebe dois multitools novos. Para concluir, apenas quero dizer que gosto tanto desta multitool que comprei um segundo exemplar para backup. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.